Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15,00, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15,00, está ali R$16,00 até R$17,00, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50,00. E se depositar R$200,00, R$300,00, o brinde aumenta aí para R$100,00, R$1.000,00, chega até R$300,00, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meio 8, eu estava de viante, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica para o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins, data do depósito, super importante, que se alguém indicou, você coloca, ou se você me enviar pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSG, clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroides como preencher, porque muita gente pede, não sabe como fazer isso, é isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí, com skin também, skin de dólar, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe o link que você quer apostar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Atheris, 200 reais, é isso, bora lá. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys, tô hoje mais um dia no CSG ou com o NET com 400 dólares. E hoje eu vou estar aqui abrindo muitas caixinhas da Hyperknife, manos, vou começar abrindo 4 já, bem louco, bora lá. Nosso objetivo é tentar ganhar essa M9 Tiger Tooth ou uma Karambit Autotronic aqui, ou quem sabe até uma Baneta Doppler, né, que é um pouco mais humilde, mas... É, quem sabe, né, mano? Guys, começamos com uma Flip Autotronic, uma Mecha, tá, deu 160, deu prejuízo demais, deu bem ruim. Acontece, vamos ver aqui, duas rápidas, 134, tá, não valeu recuperação. Vamos abrir agora 4 Comimbson aqui, 3 Comimbson, e vamos lá, ver se a gente recupera. Hoje eu vou jogar Super Crazy, cara, vou abrir em modo 3 Hard, beleza, pra ver se a gente consegue aquele Profitão aí. Beleza, Prontside, Dragon King, Neonor, Profit, não tem como você vender esse Profit, 68 dólares, vou até abrir mais 4. Nunca é recomendado vender Profit assim pra abrir mais caixa, mas, bora lá. Tá, pode ter dado muito bom, como pode dar ruim, depende do valor das skins, bora. Deu bom, não, deu, é. Bora lá, mano, uma Classiczinha, uma Boi pra gente, já pensou? Até uma Eidus ali, ó, já tá God, cara, deu demais, é um Profitão. Outra Neonor, outra Funstride, outra P90. Neonor de quantos? 25, 13, 59 Profit, beleza. O que vem agora pra gente? Contratão, guys, contratão com tudo, bora lá. 323 dólares e veio pra gente. Mano. Cara, a gente pegou simplesmente a CZ mais cara do CSGO. Essa daqui é simplesmente a CZ mais cara do CSGO. Eu vou ficar com ela, não vou vender, vou ficar com ela. A gente ganhou a CZ mais cara do CSGO. Tomamos prejuízo monstruoso, por enquanto, de 200 dólares. Mas é uma skin super rara. Eu vou ficar com ela, vou tentar recuperar aqui com esses 5 dólares. O contrato deu muito ruim. Mas, pelo menos, é uma skin rara. Vamos ver aí, né, quantos que ela vale fora da Steam. Vamos dar uma olhada. Meu Deus, para na M9, para na M9, para na M9, meu Deus, quase. Car, 20 de quantos? Cara, temos 10 dólares quase pra recuperar aí 200 dólares. É. Difícil, mas já conseguimos com menos, né, cara? Bora lá, velho. Duas VQs e vamos torcer pra vir pra gente uma Blue in the Water e uma Neo Revolution, vai. 100 dólares. Vem, uma Neonor. Neonor pode vir aí uns 12, 19 dólares. 51 dólares Neonor, beleza. Vamos deixar no inventário, são 50 dolinhos. Vamos abrir agora uma do Johnny Silverland. Torcer pra vir uma Goden Koi ou uma Western. E uma Silver Green de 30, vai. Duas VQs. Amber Fade, pode vir dois ou pode vir menos. 86. Mano, navadinho. Vem, uma Dragon Fire de 10 dólares, beleza, cara. Beleza. Três Nuke Cases, vai. Duas Nuke Cases. Uma Western Rebel e uma Imperatriz, cara. Confira, Imperatriz. Em último caso, uma Neo Revolution, vai. Ateres? De quantos Ateres? 15? Dois. Nossa, deu ruim. Três. Cinco. Beleza. Seis Dólares. Seis Dólares. Vamos abrir aqui. Três Numbes, modo lento. Bora lá. Três Dólares. Vem o Luva. Vem o Luva. Não acredito, mano. Não acredito. Não acredito. Ganhamos uma Luva na caixa de 2 dólares. Cara, 2 dólares em 200. 100 vezes o valor. Não acredito, velho. Não acredito. Mano do céu. Que cagada. Que cagada. Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora. Eu nunca tinha ganhado nada chique raro nessa caixa, velho. Meu Deus do céu. Que cagada. Velho do céu. Eu vou até... Cara, quantos que temos? Guys, estamos no Profit. 467 graças a Luva e a coisa. Eu vou vender essa Neonor. Temos 413. É mais do que a gente começou. 400 ali. 399. Cara, estamos no Profit. Não esperava nem um pouco, cara. Nossa, nem remotamente pensava que essa Luva poderia vir, cara. Meu Deus do céu. A gente pode pegar outra Luva aqui agora. Já pensou? Imperatriz. Pode vir 100 dólares, cara. Pode vir 60 dólares. 31 dólares. Beleza. 48. Profit. Mais 4. Uma M4 Simog aqui. Uma... A casinha de 100. Uma Blaze. Já pensou? Uma Alps Move. Tá, pode ter dado Profit. Essa Tavicea pode vir 40 dólares. 12, 12, 33. É o prejuízo. Modo rápido. P90. Beleza. Profit. Vai, bora. Bora lá abrir. Não vai que vem uma faquinha. Vem outra Luba pra gente. Essa Luba aqui é interessante. Uma 100 dólares. Ou uma Falfion também, né? Alps Move. Interessante. Pode vir 60 e pouco dólares. 50 dólares. Vou ficar com essa Alps. Profit de novo, cara. Mano, eu tô insano aqui no Profit. 7,3 dólares pra finalizar. Uma vogue, guys. Comecei 400 dólares. Abri muitas caixas. Deu ruim. Depois conseguimos a CZ mais rara do CSGO. E conseguimos uma Luba na caixa de 2 dólares. Cara, é insano. Muito bom. Estamos saindo aí com exatamente 505 dólares. Uma luva. Uma CZ raríssima. Uma Alps Move. Uma F90 rara. E uma Glock bem top. É isso. Quem gostou, deixa o like aí. Se inscreva. Boa sorte a todos. No código escondido aí. E utilize o código amigo pra ganhar a Teres bem top aí. É nóis. 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 É nóis.